E aí, pessoal, ou finalmente vai dar pra me postar o vídeo do troféu ofensa, né? Que o Cassius e o Abney, vagabundo, demorou um tempão pra postar esse negócio, mas eles finalmente postaram. E aí dá pra me usar umas cenas pra complementar esse vídeo aqui, pra vocês terem uma noção de como foi. É claro, eu gravei uma espécie de daily vlog ali no dia, só que eu acabei não gravando tanta coisa quanto eu gostaria. Caralho, olha o naipe do teatro pra receber o troféu. O nome do troféu é troféu ofensa. Troféu ofensa, irmão. O troféu de ofensa pode nos levar. A comédia tá vencendo, eu acho que a comédia tá evoluindo, tá crescendo. Eu acho que a ofensa pode te levar a lugares que você lhe. Ah, e a gente tá em trajes devidamente adequados. Gravata barboleta. A minha tá nem pra ver. Se lá fora ofender é um problema, pra gente é um incentivo. Porque o politicamente correto tá demais. Tudo é proibido, termos são proibidos, palavras são banidas. Sabia que é errado agora falar não? Como é que chama? Deficiente vertical. Olha só, temos um tapete vermelho aqui. Mano, os caras fez um trem chique, tá? Se você reparar bem, é bem vermelho. Aqui os touros ficam loucos se ver isso aqui. Olha isso aqui, mano. Um painelzão do troféu ofensa. E aqui estamos nós, preparados pra todas as piadas e ofensas possíveis. Será que vai ter muita piada ofensiva? Eu não sei, cara. Eu espero que sim. Às vezes pode ser só ofensa, né? Não sei. Mas pode ser só piada também. Vamos ver. Queria dizer pros comediantes que estão aqui presentes que aqui vocês podem ficar à vontade. Aqui no palco você pode ser racista. Você pode ser homofóbico. Preconceituoso. Do mesmo jeito que vocês estavam sendo lá no camarim. Cara, a gente tá aqui, acho que é a parte do camarim do troféu ofensa. E a rapaziada tá aqui escrevendo. Tá aqui fazendo conteúdo pra fazer a galera rir. Tá aqui o... Pô, o Jean mesmo. Deixa eu ser cara aqui. Vai no canal, velho. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Foi você que deixou ali. Desculpa, eu não me engano. Não me engano, velho. É... Acho que a gente foi pro lugar errado. Para de filmar, mano. Para de filmar. Porque pro soldado da comédia, tudo é alvo. Religião é alvo. Sexo é alvo. Raça é alvo. Diferente pro soldado da PM, que só a raça é alvo. Cara, que da hora. Mas era pra gente estar aqui mesmo? Na verdade era pra vocês irem pra plantelha. Mas pode ficar aqui pra plantelha. Obrigado, olha que gentil. Tá vendo, gente? Olha, vocês não imaginam. E esses comediantes vivem falando que estão com depressão, que querem se matar e até agora nada. Sabe o que é engraçado? É que você entra no camarim e você vê os caras seriamente falando. Pô, eu vou fazer a do assédio e você faz a do estupro. Não, mas aquela do negro fica com você, tá ligado? Inclusive, eu acho que você não assiste meus vídeos. Se você veio com esse cabelo rosa, você não sabe que eu sou homofóbico. Caralho, irmão. A do estupro entra bem. É importante deixar claro pro público que piada não é opinião, tá? Não podemos ser intolerantes. Tem muita intolerância no mundo. Por exemplo, errar o pronome é intolerância. Eu ensinei isso na minha igreja. Antes o pessoal falava os travestis. E graças a mim, na igreja, todo mundo fala agora. As travestis vão pro inferno. Em alguns segundos, começaremos a maior cerimônia da ofensa nacional. O primeiro troféu ofensa. Muito obrigado a todos pela presença. Acho que era pra paldir já, né? Era pra ter paldir. É, eu devia ter paldir. Aê, boa, Bruno. Ah, deixa o seu like aí no vídeo. Se inscreve no canal. Olha se as notificações estão ativadas. Se inscreve se não estiver inscrito. Me segue no Instagram. Você tem que me seguir no Instagram pra ver as coisas que eu posto lá. Posto um conteúdo sobre comédia bem legal. E tem um canal no WhatsApp também. Se você quiser entrar, é só clicar aí na descrição. Eu passei só pra dar esse recado mesmo. Agora, continua no troféu ofensa. Prazer que nós estamos aqui pra apresentar o primeiro prêmio. Que é o melhor especial da comédia. E esse prêmio é muito importante. Porque todo comediante desconhecido tem um sonho um dia de ser igual ao Marcos Mignon. E tem um especial famoso. Como é que tá o sushi aí? Tá com um saborzinho de pergunta muito bom. Sabor de patrocínio. Sabor da comédia vencendo. Gostinho de permuta. Gostinho de permuta, irmão. Tá uma delícia. Olhar sob rodas. Palmas pra ele. Palmas. Ele que é... O nosso concorrente que é tetraplégico. Comediante tetraplégico. E muitos podem até se perguntar, né? Nossa, mas... Vocês vão fazer piada com tetraplégico. Você acha que ele não tem sensibilidade? Eu respondo. Do pescoço pra baixo, não. Cara, agora é a hora triste. Depois de muitas risadas, gargalhadas. Nossa, foi muito legal. Não deu pra filmar tudo, mas aconteceu muita coisa legal. A gente conversou com o pessoal bem legal. Ah, é. A gente tava trocando idade com a galera ali até agora. E foi massa demais. Foi legal conhecer o pessoal, né, mano? Tipo, perto assim. É. A gente conversa... A gente vê eles no show, né? Fazendo as piadas, sendo canceladas. A gente acha que eles são escrotos. Muito escrotos. Mas quando a gente conversa... A gente tem certeza. A gente tem certeza. Eles riram, riram. Deram risada. A gente tava postando desde madrugada. Pelo amor de Deus, pessoal. Essa piada foi uma merda, hein? Qual categoria que você achou mais interessante? Mano, qual categoria? Acho que a do coro, não. Eu acho que a do... Era a comediante mais depressivo. Putz. Eu acho que essa aí... Essa aí tem um toque... Essa tem o quê a mais? Essa tem um toque que... Meu irmão. A próxima categoria... É a categoria dos comediantes mais depressivos. Eu acho que o nome não deveria ser esse. Deveria ser Gilete de Ouro. A gente tá sendo um pouco inconveniente. Todo mundo foi embora. A gente já sempre sentiu isso aí. A gente ficou... Vamos ficar enchendo o saque dos caras. Vamos virar amigo deles, pô. Ganhar um biscoito. Ganhar um sushi, pelo menos. Ganhou as figurinhas do... Do amigo aí. Figurinha. Cadê as figurinhas? Olha aí. Eu não gosto de violência. E humorista se bate assim. Por quê? Com piada. Olha só. A figurinha do palaço amendoim. É um adesivo, mano. Da hora isso aqui. Ele tinha três modalidades de figurinha. Essa aqui foi a que eu fui premiado. Tem um prêmio também que eu ainda não abri. Mas eu apertei errado. Eu apertei plateia. Eu apertei sem querer o plateia. Pô, não é muita tecnologia. Não tem como. Lá na minha cidade tem essa estrutura aqui, ó. que eu chamava de sistema de espelho. Embrega a limita de espelho aí, né? Danúbia Lauro, que como vocês podem ver aqui, conseguiu deixar a praia depressiva. O CIPA não era pra gente ser por aqui, né? Vamos ver. Não, é aquelas portas que abrem. Geralmente a função da porta... Aê! Abriu, por favor. Valeu! E agora? É, lembrar que a gente tá em São Paulo e que não pode segurar uma câmera. Todo vídeo você vai ter que me dar esse aviso, né? Todo vídeo ele me dá esse aviso. Temos em São Paulo, Tom. E realmente o Clube do Minhoca é muito bonito. Alguém precisa comprar e construir um comedy ali. Nossa, foi o troféu mais ofensivo que a gente teve. Vamos ver quantos cancelamentos vai sair desse show aí, hein? A gente viu ao vivo. A gente viu ao vivo. Antes de rolar os cancelamentos. Depois a gente vai ver só as notícias. Deixa eu guardar isso aqui porque tá chovendo e é perigoso. Acho que vou roubar minha câmera. Ah, eu vou falar. Esse troféu teve muita coisa engraçada e muita coisa extremamente pesada que não dá nem pra colocar aqui no YouTube agora, nesse vídeo, senão vai cair. Eu acho que foi por isso que eles nem hospedaram aqui no YouTube de primeira. Acho que eles estão meio que fazendo um teste, deixando mais exclusivo ali pra galera que quer assistir uma parada mais exclusivona, sabe? Porque a parada foi louca. Mas no final, depois que acabou o show, foi legal porque teve algumas pessoas que me conheciam que foram lá pedir pra tirar foto e depois a gente subiu pro camarinha. Aí tava lá com o Diogo Portugal, o Rodrigo Marques e mais uma galera da comédia. E aí a gente ficou lá trocando ideia. Eu conversei mais com o Abner do que com o Cássio, que o Cássio também tava cuidando da filha dele. Conversei bastante com o Denis e Jean também e acabei descobrindo outras tretas na comédia, só que não convém contar aqui, mas ó, os bastidores da comédia tem... O que cês veem aqui no canal que eu publico de treta? Muita gente acha muita coisa, mas é porque cês não tem noção dos bastidores. Tem muito mais, muito mais. Acho que o que eu posto não é nem a ponta da... É a ponta da ponta da ponta da ponta do iceberg. Mas aos pouquinhos eu vou soltando uns pigmentos ali de treta, uns pigmentos de outras tretas ali. Aos poucos cês vão... Cês vão conhecendo os comediantes no geral, vão conhecendo os artistas, até porque muitos deles com o tempo acabam se mostrando, mostrando a verdadeira face. Parafraseando o gordão foguetes. É complicado isso aí, cara. Se você quiser assistir o Troféu Ofensa completo, mano, eu vou deixar o link fixado na descrição. Aí é só você clicar no link que cê já vai cair no site que tá hospedado o Troféu Ofensa. É uma coisa que eu recomendo assistir antes que caia, antes que suma, antes que aconteça alguma coisa, irmão. Aproveita enquanto é tempo. E muito obrigado por assistir até aqui. Eu sou o Tom Abduction e este é o Tom de Humor. Me vejo em outro vídeo. E muito obrigado por assistir até aqui.